Impressionante, no início do mês a cratera se abriu lá no Belvedere, o trânsito virou aquele caos, aquela bagunça e aí começaram a mexer no buracão, tampa daqui, lona de lá, mas as outras... Eu ainda falei né, se fosse no Japão e um dia eles tampavam os buracos. Da hora Renato, da hora. E agora Renato, a burocracia, o Ministério Público Renato, o Ministério Público a pedido da Superintendência Regional do Trabalho, mandou suspender a obra por questão de segurança. O vagabundo Iago Rocha. Ah, deu um sanguinho antes de sair de férias, hein? Deu, deu. Saiu lá da UCO, foi lá no buracão, né? Tá lá no buracão, Iago? Me conta aí, meu filho, como é que tá? Tem obra ou não tem? Tão trabalhando ou não estão, Iago Rocha? Os trabalhos na cratera de aproximadamente 5 metros de profundidade na Avenida Presidente Eurico Dutra foram paralisados pelo Ministério do Trabalho, após uma fiscalização que identificou irregularidades na obra. Mas o cenário por aqui é diferente. Nossa equipe encontrou operários trabalhando dentro do buraco, ao lado de máquinas pesadas. No local, nós questionamos os responsáveis pela construtora, que realiza os reparos. Não estava testado, Iago? Oi? Não estava paralisado os trabalhos? Não estava? Vai, reformou já? Não. A obra pode ter? Vocês chegam lá, quem vai responder a vocês é super tráfico, eu não entendo. Vocês chegam lá e falam que não tem esse negócio, a pessoa tem isso. A Superintendência Regional do Trabalho aqui do Estado tinha interditado as obras aqui do buraco no bairro Belvedere, região centro-sul, devido aos riscos aos operários que trabalham na obra. Segundo a fiscalização, o talude lateral não tem escoramento, o que pode ocorrer com o soterramento dos operários. A gente vê que esse escoramento ainda não foi realizado. Outro problema constatado pelos fiscais foi a falta do cerco aqui do buraco, que pode contribuir com quedas. A gente vê também que esse cerco não foi feito. A TV Alterosa entrou em contato com a Prefeitura de BH e também com a construtora responsável e fomos informados que os trabalhos que acontecem neste momento são para sanar as irregularidades apontadas pela fiscalização. Ainda de acordo com o município, a obra em si não foi retomada. A previsão é que o desembargo seja solicitado hoje. A superintendência, no dia 7 deste mês, uma cratera se abriu na avenida após um temporal. O buraco inicial já foi parcialmente tapado. As obras agora são realizadas para o conserto de cerca de 120 metros de rede pluvial subterrânea que foram comprometidos na região. No trecho, apenas uma pista está liberada para o trânsito de veículos. A previsão para a conclusão da obra é de 15 dias e está dentro do prazo, que termina na próxima sexta. Ó, 15 dias de hoje, porque já faz um tempão. Não, 15 dias, o Iago vai na próxima sexta. Depois de amanhã a obra vai estar pronta. Será, Renato? Você acredita, Renato? Ó, Tiago, vamos falar sério aqui agora. Entre a cruz e a espada, né? Os trabalhadores têm que ter segurança para trabalhar, é o que mata a gente, né, Tiago? É uma catimba danada, é a burocracia. Não é possível que demora tanto assim, né? É, eu vou te falar o negócio. É difícil. Ser brasileiro não é fácil, viu? O Brasil não é pra maduros. Ô, Renato, isso aqui é outra prova que o Brasil não é fácil, não é pra maduros.